De volta agora pra falar sobre sala de aula, nossas crianças e professores, um programa bem especial pra homenagear os mestres com carinho. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas algumas vezes eu tô tipo com meu filho, com coleguinha, eles fazem aquela bagunça em casa, eu fico pensando, meu Deus, em sala de aula, como é que um professor dá conta de 20 crianças, 30 crianças, assim, tudo, gente, sinceramente, é a profissão, assim, mais nobre, por isso todo o meu amor, todo o meu respeito e todo o meu carinho a todos os professores que estão aqui representados pela professora Márcia, que é professora da ONG, também professora da Rede Pública, professor Williams Pimentel, muito obrigada, professor, e professora Ana Maria Nascimento, maravilhosas, que vieram aqui contar histórias, assim, então a gente tem história pra gente contar. E eu já quero perguntar, começar compartilhando com vocês sobre isso, né, acho que são vocês mais que dão aulas, para os pequenininhos. Muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com um, dois, três na nossa casa. E quando junta aquela quantidade de crianças em sala de aula, o que fazer pra que eles realmente parem e atendem, atentam nossas orientações? Pode começar falando pra gente, professora. Sim, ser professor é uma tarefa prazerosa, mas assim, bem desafiadora. Estar com muitas crianças, tentando passar conhecimento, tentando fazer com que eles construam conhecimento, é uma tarefa muito desafiadora. Então, a universidade, ela dá um pouco de norte pra gente, pra gente saber como lidar um pouco com elas, mas a prática em si, o dia a dia, né, o estar com elas todos os dias, as pesquisas em educação, o que nós costumamos fazer nas professores, é nos dar base para saber lidar com elas, saber o que fazer para motivá-las, para que elas prestem atenção no que está sendo ensinado, né? Então, exige toda uma didática que só nós, professores, sabemos por quê. Aprendemos na universidade e também no dia a dia, em salas de aula. É, mas esse amor e esse carinho, a universidade não ensina, não. Ah, não. Isso de fazer com que quando você chega, que elas saiam correndo, lhe abracem, sair do braço da mãe pra sair do braço da professora. Isso, meus amores, tem que ter um pozinho de pirlimpimpinha, assim, envolvido. Professor Williams, como é que é o seu dia a dia, assim, de vivência? O senhor trabalha com crianças especiais também, é isso? É, eu trabalho com, bom, com crianças desde do ensino fundamental até pré-vestibular. Eita, então o senhor pega toda a geração. É, todo o desenvolvimento, né, desde a infância, do fundamental 2, até o pré-vestibular. Mas, assim, a minha vivência hoje maior é com os alunos do ensino fundamental. E o nosso trabalho com essas crianças, a gente tem um fator desafiante muito grande, que é o ambiente externo, fora da sala de aula. A criança, hoje em dia, com a disseminação da rede, de sociais, de vários mecanismos, dispositivos eletrônicos, tem, de certa forma, dificultado pra gente o trabalho. É muito mais atraente ele ficar lidando com o laptop, com o seu celular, nas redes sociais, do que ficar parado numa sala de aula, ouvindo, às vezes, uma coisa que ele não está muito interessado naquele momento. Então, o nosso papel é deixar a nossa aula mais interessante do que esse universo fora. Não quero dizer que a gente tem que proibir ou isolar a criança deste universo. Faz parte da vida dele. E nós temos que entrar também nisso. Então, eu, em particular, tenho até algumas restrições de algumas escolas que eu já trabalhei, que trabalham com relação ao uso de celular. Eu já disse várias vezes, as pessoas não podem até não concordar muito, mas já falei, olha, gente, o celular dentro de sala de aula, por exemplo, a gente pode usar como recurso de instrumento didático. Eita, mas é um desafio, hein, professor? Colocar um celular pra uma criança na sala de aula. Mas, assim, na adolescência, na faixa dos 12, 13, 14 anos de idade, a criança, ela, aparentemente, parece que não, mas ela pede pra ter limite. Então, é uma coisa, você vai dizer pra ela o seguinte, ela chega até aquele determinado momento, alguém sempre dizendo pra ela, não pode usar o celular na sala. Aí, você chega e diz, você pode usar, mas tem algumas regrinhas. Então, o primeiro passo é determinar as regras de como se deve e quando se deve usar. Você já teve experiência de usar, liberar o celular em sala de aula? Eu libero o celular em sala de aula? Libero em sala de aula, pra pesquisa, pra resolução de exercícios. Eu uso muitos slides. Então, toda turma que eu tenho, por exemplo, eu tenho um WhatsApp. Você faz um grupo com o WhatsApp? Cada turma. Jesus, o senhor vive! Demora, né? A gente tem um pouco de tranquilidade, mas, assim, é gostoso que a gente continua com a interação com o aluno fora de sala de aula. Meu Deus, que delícia! Então, assim, até períodos bem interessantes, como, por exemplo, período pré-prova, próximo da prova, em que eles estão meio estressados. Eu digo, ó, tá aberto, pode perguntar o que quiser dentro do assunto, vai demorar um pouquinho, mas eu respondo. Ai, que massa! Imagina, você tá estudando, gente, ficou com uma dúvida, você acha, manda aqui no WhatsApp do professor, e o professor responde. À noite, eu chego em casa, aí eu vou lá devagarinho, vou respondendo, eu uso o Viva Voz, eu falo com eles. E aí, continua, continua trabalhando. Então, eu continuo minha interação com eles fora de sala de aula. E eles acham o máximo, porque eles dizem, meu Deus, eu até brinco com eles, ó, gente, celular até é bom, é tão bom, que serve até pra estudar, né? E aí, você determinando as regras, nos primeiros meses dá aqueles probleminhas. E depois dá tudo certo. Aí depois dá tudo certo, no final. Muito bem. Deixa eu, então, conhecer a professora Ana, também, que tá aqui conosco, que tem uma história linda. Você aprendeu a Libras, é isso, professora? Conta um pouco como é que foi essa história. Isso. Eu sou professora há 25 anos, né? Sempre trabalhei com crianças de 5 anos, da alfabetização, e sou nova aqui na rede. Eu tô com mais ou menos 8, 7 anos aqui na rede municipal. Eu sou de Timor, e vim pra cá, pra Terezina. E aí, desses 25 anos, eu ainda não tinha um contato com Libras, né? E aí, a SEMEC ofereceu uma formação do curso de Libras, e eu resolvi fazer, tive a curiosidade de aprender. No primeiro ano, eu pensei assim, desistir. Eu falei lá pra secretária da escola. Achei difícil, professora. Porque doía minhas mãos pra fazer os sinais. Eu achei que... Libras esclarecendo o pessoal de casa, é a linguagem, né? A linguagem dos sinais, né? A linguagem dos sinais. Pois é. Aí eu senti uma dor nas mãos, um incômodo. Eu tava querendo desistir. Aí eu terminei o primeiro ano, no segundo ano, aí a professora, assim, pra aprender Libras, você tem que ter um contato com a pessoa que não ouve. Aí, meu Deus, onde é que eu vou achar essa pessoa que não ouve? É meus alunos, eles não ouvem, mas eu vou colocar em prática, né? O que eu aprendi lá no curso, eu vou passar pra eles. E aí, na minha sala não tem ninguém com dificuldade auditiva. E aí, a formadora foi ensinando músicas infantis. A primeira música que eu aprendi foi a Boboletinha. Boboletinha tá na cozinha. E era uma música infantil, eu trabalho com criança de 5 anos. E deu certo. Eu achei que eles não iam aprender. E aprenderam mais do que eu, que foi no ano passado. Então, a senhora aprendeu ensinando aos seus alunos? Eu aprendo Libras ensinando pra eles. Eu vejo os vídeos na internet, como é que canta a música. E aí, eu passo pra eles. Ou seja, eu sou obrigada a aprender a música pra ensinar pra eles. Aí, quando eles me perguntam algo que eu não sei, eu volto pra estudar, passo pra eles novamente. Que fantástico, gente. Aí, esse ano, aprendi mais algumas músicas. O professor passa a missão pra gente cantar lá no curso. E eu tenho que praticar. Só que eu, sou professora, trabalho 40 horas aqui em Teresina, 20 horas em Timão. Que horário eu vou treinar? É na sala de aula. Aí, eu peguei... Que fantástico. Peguei as músicas que o professor pedia pra gente cantar e ensinava pra eles. E assim, eu ensinava pra eles e eu aprendia pra passar no curso de Libras. Que maravilha! Você sabe que eu sempre me perguntei por que o mundo inteiro não aprende a segunda língua sendo Libras. Assim, ninguém ia precisar aprender inglês, francês e espanhol. Todo mundo aprendia Libras. E dava tudo certo. Todo mundo se comunicava com a linguagem dos sinais, né? Mas que fantástico, professora. E eles gostam, interagem, têm a curiosidade de aprender. Sim, gostam. As mães já perguntam pra mim. O professor, meu filho tá falando Libras. Quem tá ensinando Libras pra eles? Na escola. Aí, esse ano de semana mesmo, a minha aluna chegou e disse assim. Tia, eu fui no shopping. E a senhora nem sabe. Eu vi um homem lá falando em Libras. E tu entendeu alguma coisa? Eu disse, eu entendi. Obrigada. Olha que maravilha. Ele era, disse que, né? Então, já é pouca coisa, mas... Muito bem. Falamos agora coisas linhas, mas daqui a pouco o próximo bloco a gente volta. Porque eu quero saber das tretas, assim, do que que acontece com mãe, com aluno e tudo mais. A gente volta já já. Porque agora eu quero dar uma dica incrível pra todo mundo que tá assistindo a gente. Gente, eu estou desde 5h50 da manhã em cima de um salto alto e parece que eu estou descalça, porque eu estou aqui em cima de um seat shoes maravilhoso. Tem um saltinho, tá super fininho, mas uma delícia. Olha só, gente, que bacana. Lá no Shopping Rio Poti tem essas e várias outras opções. É, assim, pense, você parece que está descalça. É um beijo, é um carinho nos pés. Além de essas, tem as opções da linha Comfort, que são sandálias deliciosas pra que a gente fique bem bonita e bem confortável. Lá na seat shoes tem muita variedade, não só nas sandálias, nas sapatilhas, como também em bolsas pra você, tá bom? Passa lá pra você ver um monte de coisa linda e confortável. Beleza, mas volto já já.